A cerveja não me satisfaíce O cigarro não me acalma mais E o churrasco com os amigos já perdeu a graça E na balada não tem diversão Em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure eu não consigo encontrar Alguém que chegue a seus pés Porque você é mais que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Tchurururu não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchurururu não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer A cerveja não me satisfaíce O cigarro não me acalma mais E o churrasco com os amigos já perdeu a graça E na balada não tem diversão Em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure eu não consigo encontrar Por mais que eu procure eu não consigo encontrar Alguém que chegue a seus pés Porque você é mais que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Tchurururu não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchurururu não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchurururu não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você, se te machuquei foi sem querer Não, 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 sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você, se te machuquei foi sem querer Eu tô tentando não olhar pra ela Que tá difícil, não sei se eu aguentar essa pressão Porque se ficar só eu e ela, eu vou fazer besteira e vai dar dó no meu colchão Se eu começar, não sei parar, mas o jeito que tá vai dar, vai dar, pararará Pelo visto tá correndo risco, a gente não dá, mas eu tenho que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Bom, desse jeito tá em falta do mercado, se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Bom, desse jeito tá em falta do mercado, se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado Eu tô tentando não olhar pra ela Que tá difícil, não sei se aguentar essa pressão Porque se ficar só eu e ela, eu vou fazer besteira e vai dar dó no meu colchão Se eu começar, não sei parar, mas o jeito que tá vai dar, vai dar, pararará Pelo visto tá correndo risco, a gente não dá, mas eu tenho que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Bom, desse jeito tá em falta do mercado, se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Quem desse jeito tá em falta do mercado, se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz, pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Com esse jeito tá em falta no mercado Se a sandália me encontrar, como é que faz Se eu não fã que fica apaixonado Meu parceiro Beto Freire, 87FM, Júnior Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero é você Eu só quero Para o Balinho, façanha, louco, façanha Vai descendo, vai trabalhando Os homens são bons Você é corrada, gente Para o Dudu, Hermínio Guinta Para o nosso empresário, Edson Cândido Vê se tá com a gente, vai Para o Defino, cidade de independência Para o DJ Jojó, aquele abraço que eu fiz Tá com a gente, mas ela me vende, é dançando a voltar Tá com a gente, mas ela me vende, é dançando a voltar Ah, 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 ah Ai Você é foda a gente, menino Pra dançar forró Você quer ir com força, papai Já tá na pegada, menino Eu tô vendo Ele me espiando Tá me investigando A foto de doidado Tá vendo Que aonde eu chego Nele mete medo Pede pra vazar Tá com a gente, mas ela me vende, é dançando a voltar Tá com a gente, mas ela me vende, é dançando a voltar Ah, ah, ah Se o atual da minha ex, eu me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex, eu me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com ele, ele tá já pensando em mim Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com ele, ele tá já pensando em mim Ai Você é foda a gente, menino Chama na pegada, tudo sim Eu tô vendo Ele me espiando Tá me investigando A foto de doidado E tá vendo Que aonde eu chego Nele mete medo Pede pra vazar Tá com ele, mas ela me vende, é dançando a voltar Tá com ele, mas ela me vende, é dançando a voltar Ah, ah, ah Se o atual da minha ex, eu me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex, eu me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com ele, ele tá já pensando em mim Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com ele, ele tá já pensando em mim Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com ele de olho tá já descendo em mim Desceu aqui, subiu aqui, desceu aqui Mas com ele de olho tá já descendo em mim Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido Por amor E vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não prometo de nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos bater o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito O trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ela só quer encontrar um coração partido E também já tem a sofrer por amor E vou oferecer o que resolva o meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Para temperar a nossa vida ainda mais o sabor Eu tenho uma praça pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não prometo ter nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo Caipira Mar, bora meu patrão do Lins Tamo junto, meu filho P.K. Acesores, bora João Paulo Estourado na amuleste, menino Vamos, senhora Bora, meu patrão Zervaldo de Fidelis Esse é pipocado, meu rei Bora, Zé Raimundo E em licitação E agora em diante está o meu coração E ele só vai aceitar E ainda é zero desprezo e cem por cento atenção Cê porra do agito Vem com força, papai LG Clube Pagou dois de Parambu Marcelo Luciano, tamo junto É, você vai ter que aprender a lidar com a saudade Comigo, ausente, carente de amor Se hoje tu chorar, a realidade Pois sua maldade bateu e voltou É como um espelho, reflete na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho, reflete na cara Além do retorno que você plantou É, cê deu muito espaço pra concorrência Voltou lá demais, não deu assistência Um vaqueiro apaixonado que sempre te amou E agora vê como eu estou Em licitação E agora em diante está o meu coração E ele só vai aceitar E ainda é zero desprezo e cem por cento atenção Que em licitação E agora em diante está o meu coração E ele só vai aceitar E ainda é zero desprezo e cem por cento atenção É, você vai ter que aprender a lidar com a saudade Comigo, ausente, carente de amor Se hoje tu chorar, a realidade Pois sua maldade bateu e voltou É como um espelho, reflete na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho, reflete na cara Além do retorno que você plantou É, cê deu muito espaço pra concorrência Voltou lá demais, não deu assistência Um vaqueiro apaixonado que sempre te amou E agora vê como eu estou Em licitação E agora em diante está o meu coração E ele só vai aceitar E ainda é zero desprezo e cem por cento atenção E em licitação E agora em diante está o meu coração E ele só vai aceitar E ainda é zero desprezo e cem por cento atenção Forró do Agido, meu rei Agora é de com força Reclamar de que Toma hora de é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Reclamar de que Toma hora de é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Olha o nosso empresário Edson Canidou Forró do Agido Olha o sucesso aí, meu rei Nossa porró Olha o seu rei Vamos se mora assim, vai Olha papai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poço de gasolina Eu ando é de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poço de gasolina O poço do meu pai É um poço pra fundo Dinheiro não acabe Que se acabe o mundo O poço do meu pai É um poço pra fundo Dinheiro não acabe Que se acabe o mundo Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Olha papai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poço de gasolina Eu ando é de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poço de gasolina O poço do meu pai É um poço pra fundo Dinheiro não acabe Que se acabe o mundo O poço do meu pai É um poço pra fundo Dinheiro não acabe Que se acabe o mundo Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala Vem assim com a gente, vai Olha Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Reclama de que Tô morando é no céu Bebendo, mas que opala melado Feito de pincel Nos teclados do Du Ermino grita Alô e forró Pachito Chama na pegada Eu venho e digo Vamos embora Passanha ou rancho? Paulinho Passanha Felipe da Praia Bora Luz Passanha